Música 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 De novo, só que agora Vem com bala de goma Você gosta? Nossa, eu também amo Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Se você não for inscrito Já se inscreva, deixa seu like Cuide, compartilha, muito bem com vocês Porque o vídeo de hoje é mais especial, gente, olha isso que legal A Doce Ele voltou Como eu falei pra vocês, gente, essa marca É maravilhosa porque eles lançaram Gente, muita coisa Sobre Halloween, muita coisa divertida Muita coisa legal Envolvendo ali o Halloween em si, né Gente, eu gosto muito porque a marca entra ali na vibe Hoje em dia tá, menina É moda, é moda, é moda É babadeiro, né Fazer festas de Halloween, tá E olha isso que legal Eles lançaram em formato de abóbora Sabe o que é? Goma, gente Bala de goma, gente, olha Eu amo isso daqui num nível Num nível que vocês não tem noção Um dos meus doces preferidos É bala de goma Eu amo bala de goma Gente, eu amo, amo, amo De todos os sabores, tá Pra mim não tem sabor preferido Não, tá Eu amo tudo Minha filha, dá um pacote A gente come um pacote, tá Mas eles lançaram em formato de, ó Halloween, tá Então já se inscreva desse seu like Manda um vídeo pra aquela pessoa Que, ó Maria, ganharam desse Ou Manda esse vídeo Já no grupo ali Da festa de Halloween Fala assim, ó Renê provou esse babado aqui Na nossa festa de Halloween Tem que ter esse produto aqui, hein Já manda, tá Aproveita bastante Porque, ó Vai ser só vídeo de Halloween Nesse mês de outubro, tá Lembrando que eu intercalo, tá Eu faço uma semana assim De Halloween E outra semana não, tá bom Porque eu sei que tem muita gente Que eu não curte muito, tá Então eu trago uma outra semana, tá bom Mas vem Vem aproveitar bastante Essa temporada de Halloween Porque Aqui, gente Não é pra incentivar ninguém Não é pra mandar Não, gente Aqui é fácil de divertir Pra zoar com os monstros Com todo mundo Então a gente se zoa, né É a melhor coisa, né Gente Viver É ser feliz, sabe Aqui a gente é feliz A gente é maravilhoso Do jeito Do nosso jeitinho de si, né Gente Do nosso jeitinho polêmico de si Olha isso, que bonito Olha essa embalagem Que maravilhosa Não, olha isso, gente Olha isso Gente, vocês estão Olha Vocês estão sabendo lidar com isso Nem eu Olha essa embalagem Eu não tô sabendo lidar Olha que tudo Só dela vim O fundo todo preto A abóbora aqui na frente A embalagem não é transparente E só a boca dele Vim transparente Onde mostra Todos os produtos Aqui, ó Como vocês estão vendo Isso sim Me ganha num nível Que é assim Surreal Surreal, surreal, surreal Olha E sou encantado, hein Realmente me encantou Bastante num nível Assim, ó Encantador Maravilhoso, tá Gente, ó Mano, incrível, né Gente Eles arrasam Como sempre Vocês sabem que eles arrasam Vocês sabem, né Ó Doce Vamos começar analisando Marketing Ó Doce Doce Açúcar Ó Alto em Açúcar adicionado Aqui a marca já deixou isso daqui Tá bom Lembrando que isso daqui Realmente é obrigatório Quando tem um número excessivo Grande De açúcar A marca é obrigatória A botar em destaque Que tem realmente Um nível grande de açúcar Tá bom Isso é todas as marcas Tá bom Não é só eles não Todas as marcas Se você prestar atenção É Muitas últimas marcas Por aí Muitas que eu trouxe aqui no canal Eu sempre falo isso pra vocês Se você prestar atenção Eu sempre comento Tanto que se for no mercado Presta atenção Você vê Que sempre tá em destaque assim Na verdade Às vezes é doce, né Mas na Páscoa Teve bastante ovo assim De Páscoa Doce Vamos lá Formato de abóbora Olha, gente Gente, olha isso Que fofura Olha que fofo Olha que lindo Olha isso, gente Olha a abóbora Que legal E é só a boca da abóbora Que é aberta Que é onde dá acesso, né Você olha o produto deles Olha que legal Eu gosto disso Porque Halloween é isso, gente Halloween é uma coisa diferente É loucura E eu gosto Porque a marca Fez uma loucurinha Que eu gostei Fez uma loucura boa Porque geralmente Quando é bala de goma Assim, eu vou te explicar pra vocês Mas, gente, vocês sabem Quando é bala de goma Na hora das vezes O produto vem totalmente transparente Aqui na parte de baixo, né Pra o cliente conseguir ver Os produtos E não tem nada Negócio Que ele pega o saco, né E eles Te ofereceram algo Totalmente diferente Vibe Totalmente diferente Mas uma vibe Muito Halloween Uma vibe Halloween Isso daqui, tá Porque, gente Imagina, ó Imagina Você fez uma festa Ai, Reni Eu vou fazer uma vez de Halloween Fez uma vez de Halloween Mano, dá pra você pegar Como se fosse Sabe, aquelas tigelas Assim, bem bonitas Assim, de vídeo Ou uma tigela de Halloween Que sempre vende Que é muito barata Mano, pega uns sacos desse Coloca assim na mesa Imagina Porque essas abobrezinhas Assim, ó Imagina os convidados Se não iam amar Imagina você Faz uma resenha Com seus amigos, gente Faz uma noite de fantasia Muito chique Só vocês aí Cada um se fantasia Não precisa de fantasia luxuosa Faz isso vocês Imagina, gente Que chique que ia ficar Maravilhoso Nossa Chique, né Aqui a gente dá Ó, minha filha Aqui a gente é empreendedora Vai na gente Que você passa de ano Tá bom, ó Sabor abóbora Tá bom, ó Vamos olhar essa parte Aqui de baixo Ó O produto tem 80 gramas E tem, ó Bala de goma Sabor laranja Colorida Artificialmente Contém aromatizante Caramelo de goma De mascar Ó Laranja de colores Artificiais E negócio Ah, que De outras línguas Tem duas línguas Aqui na embala Ó, que chique Nossa, tô mexendo De língua Depois de agora Vocês viram Então até parei, né Mas é em duas línguas Aqui Mas a primeira língua é português Tá bom Aqui a marca já está dizendo Que tem aromatizante sintético Idêntico ao natural Aqui a marca já nos diz Gente, pra gente não esperar Algo tão natural Assim no sabor Tá Aqui tá falando que é sabor laranja Só que não espere Algo totalmente natural Tipo laranja pura Aqui, tá A marca já deu aquela pizza Não, perdão Já deu aquela pista pra gente Tipo, miga Aqui já estou te dando uma pizza Oi Tá, minha filha É a bolha Tô me tirando louca É o barulho A marca já deu uma dica, né Do que você pode encontrar Tá bom Aqui tem o nome da marca deles Eu gosto porque o nome da marca Nunca morre, gente Olha que chique Olha que chique Que destaque Olha isso Nunca morre, gente Porque tem muita marca Que quando lança produto Taca coisa assim na embalagem Você não viu nem o nome da marca direito Você reconhece pelo formato Às vezes As coisas assim, né Ó Aqui tem fabricado Aqui tem todas as informações necessárias Assim, a empresa do lote Indica a unidade fabrical Tá bom Aqui tem CNPJ Tem endereço Tem site Tem telefone Cep postal Caso algo ocorra Pra você que tem contato com a marca A marca já deixou esse textinho aqui Renê, tá legível? Gente, tá legível Até porque eu não sei se a câmera vai focar, tá Mas tá bem legível, tá bom Ó Bala de ruma de sabor Laranja colorido artificialmente Contém aromatizante, tá Que a marca já falou Pilar Quarta vez que contém aromatizante, tá Informações adicionais Ingredientes, tá Os ingredientes já tem aqui em cima Não contém glúten Tá em destaque Aqui nesse textinho aqui Realmente tá em destaque Porque não contém glúten Informações adicionais Já gostei Porque a marca já deixou Em preto e branco, né Perdão A marca já deixou aqui Em preto e branco, né Então já fez aquele Babado aqui pra gente já Já caminhou bastante, tá bom Caramelo de goma de mascar Aqui já vem outras línguas, tá Em outras línguas, tá Acho que aqui é um ninja Um português Um paraguai Não sei, gente Mas só sei que aqui já vem Um tubabado aqui, tá Essa parte aqui de baixo, né Mas eu gosto que assim A gente já treina, minha filha Quando a gente vira anita A gente Ai, eu li Eu li a embalagem da Docile Já vi Já sei como é que fala Vou falar aqui, tá Ó Aqui tem as redes sociais Tem o Instagram e o Facebook E é 100% brasileiro, gente Olha que legal Essa parte aqui E passando aqui do lado Como vocês já viram, né Tem o símbolo da reciclagem Que a embalagem é reciclável, né Aqui isso, tá Hoje em dia, gente Ó É muito Deixa eu mostrar isso É muito importante Uma marca Por que, Renê Por que você foca tanto Nos negócios de reciclagem Gente, hoje em dia É muito importante Uma marca cair na real E ver o que está acontecendo No nosso planeta Cair na real E ver a importância Das causas naturais Eu gosto muito Essas marcas Como Docile Que é um pontapé inicial De tipo Miga, minha embalagem é reciclável Você pode reciclar Minha embalagem, entendeu E produzir mais outras coisas Incríveis e maravilhosas Tá bom Você não precisa descartar Ali, em tal lugar Ai, não quero, entendeu Eu gosto de marca assim Que sabe fazer aquela entrega babadeira Tá bom, ó Aqui já vemos Validade e fabricação do produto Ó, que legal Validade e fabricação do produto Tá bem em destaque, né Ó, gostei, tá Porque aqui a marca já deixou Um grande destaque A validade e fabricação do produto Tá E o vencimento, tá É Aqui, gente É de Ó, pra que Ó Vou dar aula agora, hein A aula Vamos lá Essas informações aqui Que eu sempre falo É o que? É a validade É o número do lote Quando que o lote foi fabricado E quando que o lote saiu da fábrica São essas quatro informações Que é nesse textinho aqui Tá bom Nesse textinho aqui Tá bom Renê, é obrigatório a marca ter isso? É Porque validade e fabricação do produto É obrigatório, tá bom Número do lote Sempre vem imprimido, né E geralmente Na verdade Como que você Se você já colocou o número do lote Obviamente você vai colocar Quanto que ele saiu, né Gente O que a gente fala Número do lote É porque caso ocorra alguma coisa Tem como ser localizado rápido o lote Mas vamos provar Ai meu Deus Olha de Halloween This is Halloween This is Halloween 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 Ai não A marca tá mandando abrir aqui do lado Eu vou bem abrir aqui do lado Porque a marca A marca falou assim Abre aqui Eu já ia abrir assim Vamos provar Será que tem cheiro de laranja? Vamos ver Cheirinho de laranja Peguei um aqui Tá lá na frente de vocês Será que Ó Ai que legal Ele vem banhadinho no açúcar Acho que é açúcar Esse daqui não é Banhadinho no açúcar Vamos provar Como é lento Não é recheado Tá Vai ser fofoca Olha Olhando assim Nossa Calma que eu gosto aqui Espera aí Nossa É docinho Nossa Meu Deus do céu Daqui vai bombar na festa Vai Daqui bomba Vai na minha pouparra Olhando assim 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 mesmo Eu gostei Outro produto Que me surpreendeu De vocês Porque eu já tinha Ó Já tinha provado o outro Agora esse daqui Me surpreendeu também O gosto Da laranja É um gosto Realmente Difficial Não vou mentir Mas Gente Ele é docinho É maravilhoso Eu acho que o açúcar Tá tão docinho Não tá Não tá Aquela negócio Não tá Aquela gomijote É porque eu amo isso Como eu falei pra vocês Eu como uma até da outra Não tinha Não tinha autoconjolo Com isso Meu Deus Não Me diz da hora Não pode falar de bocachia Perdão Me diz agora Qual comida que você não tem autocontrole Deixa esse comentário aqui embaixo Qual Não Qual comida não Qual doce Qual doce Você não tem autocontrole Gente Goma de mascara Eu não tenho autocontrole Eu como uma até da outra Não é que eu sou de night Mas olha Até agora pra mim A marca tá entregando Bastante coisa Eu achei mano A goma muito docinha Maravilhosa gente É um gosto artificial Que eu amo Eu gosto Eu gosto de gosto Assim Ai meu Deus Quando eu sou de night Tô pirando Tô pirando Tô pirando Tô doida Tô doida Olha Vamos lá Jogando marketing Nota 10 de marketing Eu amei isso daqui Num nível Que vocês não tem noção Vocês não tem noção Não tem noção 10 pela criatividade Por não ir ali Na regra da indústria Por você se inovar Realmente o Halloween é isso Como eu falei Hoje muitas marcas Estão lançando Coisas de Halloween Então Suas marcas Têm sempre Buscar fazer algo diferente Algo inovador E realmente Vocês trouxeram algo inovador Nesse produto O sabor Tá encantador Tá maravilhoso A bala Tá maravilhosa O açúcar Nossa Tá docinho Gente Vocês ó Arrasaram Tá O hotel Silvana Vai contratar Os dois de vocês Tá bom Ó Babado Tá Sabe o que você vai fazer agora Não Não gente Olha meu Deus do céu Nota 10 em marketing Eu louco Já 10 em marketing 10 Sabor No sabor Olha Eu gostei Me despreendi bastante Com sabor Eu acho que seria Eu achei que seria Mais enjoativo Não vou mentir Não é enjoativo Nota 10 em sabor É maravilhoso Eu não tô tendo autocontrole Eu tô olhando pra vocês aqui Tô com vontade de pegar Esse saco inteiro E comer tudo Tá Mas calma que a gente divide Com a galera aqui de casa também Porque eu sou uma pessoa humilde A gente é humilde Mas Olha Me surpreendeu bastante Gostei Vocês realmente Estão de parabéns Realmente Que produto incrível E maravilhoso Vocês estão assim Nota 10 Do 10 mesmo Amei demais Agora Sabe o que eu vou fazer Manda pra aquela pessoa Que vai grite um desse aqui Pra você Ou melhor ainda Manda naquele grupo de amigas Ou no grupo da família Que vai fazer a frase de Halloween fala Esse produto René provou René falou que não pode faltar Na nossa festa Realmente não pode faltar Porque olha Tira print também Ó Isso daqui gente Ó Qualquer coisa Pausa Pausa Ai Foi no estabelecimento Olha Ai Eu vi que um blogueiro René publicou um negócio Olha isso daqui ó Mostra pra pessoa Que a pessoa vai identificar Porque olha Tá babadeira Gente Nossa Eu não tenho autocontrole com isso Tô com vontade de pegar mais Ai meu Deus Beijo mulher Beijo 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 Eu não tenho autocontrole Eu não tenho Tchau 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 Tchau.